Vamos dizer assim, as drogas no país. Agora há pouco o senhor disse nessa nossa conversa que a gente vê muitos acidentes provocados nas praias com afogamento por causa da bebida, nos estádios de futebol a violência é resultado da bebida que é vendida dentro desses espaços que em tese são para aproveitamento do esporte. Esse passo dado pela Comissão de Assuntos Sociais é um primeiro para vir a restringir ainda mais a venda de bebida também nesses lugares, senador? Eu acho que sim, mas é um passo, é um passo que eu acho efetivo, mas há muita coisa a fazer. Nós precisamos ver a questão da propaganda que une o álcool a, vamos dizer assim, virtudes da beleza, da inteligência ou também a coisa dos impostos. Hoje a bebida é muito barata no Brasil. O senhor acha que deveria sobretaxar mais uma vez a bebida alcoólica? Eu acho que sim, eu acho que inibiria o consumo. Hoje você tem uma bebida mais barata no país, mais barata do que a água mineral, a cachaça. E a cerveja, uma latinha de cerveja custa quase o mesmo preço que uma latinha de guaraná ou Coca-Cola e bem mais barata que um litro de leite. De tal maneira que essas coisas precisam ser vistas. Agora, o legislador vai acompanhando a evolução social, cultural e espiritual do povo. Infelizmente, uma das maneiras de nos ensinar a todos é o sofrimento. E esses acidentes têm sido uma forma didática também de nos ensinar que o álcool não deve ser misturado. Nem com expectativas de sucesso na vida, porque não traz. Na verdade, se a gente tivesse uma lei do Conab, quer dizer, obrigando as bebidas alcoólicas a colocarem no rótulo que realmente a bebida tem... A exemplo do que é feito com cigarro, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, essa bebida, essa garrafa contém acidentes de automóveis, fracasso financeiro, destruição dos lares, loucura e outros tipos de doença, certamente nós teríamos uma propaganda muito mais fiel do que pegar a bebida alcoólica e colocar um rapaz de muito sucesso, uma moça muito bonita, no meio de jovens, cantando, brincando. O álcool está muito mais distante disso e mais perto das doenças, dos acidentes, do fracasso na vida. O senhor falou em multas altas para os postos de gasolina que vierem a infringir essa lei, caso ela venha realmente a se tornar uma lei, já que por enquanto ela só foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais. Há outras punições para aqueles postos reincidentes? Podem até perder a licença. A reincidência, reiteradas vezes, pode até tirar a licença deles. Não existe lei que pegue se não houver a punição, né? A punição é grave. E eu acho também que, sobretudo na época do Carnaval, na época do Natal, as estradas enchem, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal será fundamental. Minha última perguntinha para finalizar esse programa. O projeto agora vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele tem caráter terminativo. Para traduzir para o nosso espectador e nosso ouvinte, a decisão da CCJ vai valer como decisão do Senado inteiro. Qual é a sua expectativa, senador? A minha expectativa é que passe a discussão de mérito, que é onde o projeto podia esbarrar, ele não esbarrou. Embora que tenha havido imensa pressão do lobby da bebida, do lobby dos postos de gasolina, que querem continuar vendendo à vontade bebida de todo tipo, sem qualquer restrição. Ou então ter uma lei que seja ineficaz. Ainda assim, os senadores foram muito conscientes e votaram a favor do projeto. Então, a discussão de mérito já passou. A CCJ é apenas para ver a juridicidade, a constitucionalidade, e nisso o nosso projeto não peca. De tal maneira que eu espero que rapidamente seja aprovado, e vá para a Câmara dos Deputados, e lá também vou contar com a consciência dos nossos companheiros, para a gente colocar essa lei em vigor o mais rápido possível. Muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Marcelo Crivella. Ele é autor de um projeto já aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que restringe a venda de bebidas alcoólicas prontas para o consumo nos postos de gasolina e nas lojas de conveniência atreladas a esses postos em todo o país. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, anote aí o telefone aqui do Senado, 0800-612211, ligação gratuita, hein? E você também pode, se preferir, usar a nossa página na internet para falar conosco, www.senado.gov.br.tv. Vou até repetir, www.senado.gov.br.tv. Tchau, até a próxima!